Então, para essa esmaltação de hoje, meus amores, vou passar o Shine Love e o Polaina, que são da Cora. É esse esmalte maravilhoso aqui. Esse Shine Love, ele tem um fundinho cintilante, tá? Puxado para o azulado. Ele é muito lindo. Então, aqui a gente vem passando ele a primeira camadinha, passo aqui a segunda camadinha do Polaina e já venho fazendo a palitação com o meu palito da Rose Cheia de Charme. Fiz toda a palitação, vamos para a segunda camadinha e olha para vocês que lindo que ele é. Ele é um pink muito bonito, porém, depois eu fiquei pensando que eu queria fazer uma unha inspirada no filme da Barbie. Aí, eu usei uma outra cor para ficar um pink mais um pouquinho escuro, porque esse pink aqui é bem clarinho. Aí, eu não queria um tom puxado muito para o neon, eu queria um tom mais fechado. Então, eu passei uma outra cor em cima, tá? Depois que eu fiz a palitação desse aqui, então, eu vou passar aqui essa coleção Caí na Tinta, que é o Pink 7, que é da Cora também. Então, ele deu uma fechada nessa esmaltação que ficou um pouco neon. E eu gostei desse pink, meninas, assim, dos dois, porque os dois é muito lindo, tá? Como eu queria fazer essa inspiração, então, eu achei que não iria dar tão certo para o que eu queria fazer, tá bom? Então, vem fazendo a palitação dele. E olha como ele fechou e ficou lindo, gente! Vocês vão ver no final como que eu fiz essa inspiração bem delicada. Eu gostei bastante, eu amo pink. Vocês também gostam de pink? Comenta aí! Agora, com o glitter da Mix da Jo, eu coloco o dedo lá dentro a seco e venho apertando em cima da unha. Lembrando que é importante vocês limparem em volta para não grudar tanto o glitter, tá, gente? Em volta vai ficar difícil de vocês limpar depois. E venho apertando, assim, bem devagar. Agora, com qualquer esponjinha ou pincel, vocês vêm limpando o excesso e olha que facilidade! E olha esse glitter aqui perfeito, gente! Ele é maravilhoso, é lá da Mix da Jo, tá bom? Então, agora aqui, eu venho passando o extra brilho. Antes da gente fazer a parte da decoração, né? Eu venho passando o extra brilho. É muito importante passar o extra brilho no glitter, meninas, porque ele vai fixar e não vai deixar esse glitter sair, tá? Por isso, eu sempre passo ele depois para finalizar. Faço, então, tudo aqui. O extra brilho eu gosto porque ajuda a secar bastante. Vou passar a cola da Tec Bond aqui e colocar essas pedrinhas que vocês encontram também lá na Mix da Jo. E esse palito aqui, ele é de cera, tá? É um lápis de cera. Vocês podem apontar com o apontador e ele fica novinho em folha. E vocês encontram lá também. Os caviar também é da Mix da Jo. E assim, eu venho colocando para fechar os buraquinhos. E olha para vocês ver que belezinha, gente. Eu gostei tanto dessa decoração aqui. E eu vou fazer ainda uma francesinha aqui, sorriso, tá? Vocês que têm dificuldade aí, vocês me contem. De um lado para o outro, ó, eu pego e venho puxando. Eu imagino que ela vai ser uma meia lua, gente. E aí, eu faço assim, como se fosse o desenho de uma meia lua aqui, tá? Aí, depois que eu fiz aqui toda essa francesinha sorriso, eu venho finalizando com extra brilho também. E olha para vocês ver que lindinho que está ficando. Vocês já fizeram unhas inspiradas na Barbie ou ainda não fizeram, meninas? Me contem aqui. Olha como que ficou o resultado. Me contem se vocês gostaram. Espero vocês no próximo vídeo. Comenta, curte e compartilhe. Um beijão e até mais!